Velocidade... Eu sou... Eu sou... Ha 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 ha! Hã! Francesco! É... Tripla Velocico! Apo! Ajuda ele a se con... Contrôl! O otário vai comer você! É... Que demais! Hã! Repete, Francesco é deixado pra trás, comendo pacuinha! Eu tô preso aqui trabalhando nessa por... Owowowowowowowowowow! Que a cenamento é esse aí? Não sei de nada! Tá escapando um pouco, De... Por que bela estrada você tá fazendo? Olha, eu sempre recebo os meus voos de graça. Oh-oh-oh, eu gosto do seu jeito, eh? Adoro um jeito, e eu te ofereço uma outra coisa! E aí, Cruz? Eu vou tá legal! Tchaaau!